Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na minha casa, estamos morando na rua em Braço do Rio e hoje estou aqui tirando fibra, no meu quintal tem uns pés de banana, a gente já comprou com esses pés de banana, o que me fez encantar, a gente comprou mais essa casa, esse lotezinho, né, por causa dos pés de banana, porque eu amo tirar fibra de bananeira e como eu estou trabalhando aqui na rua e o final de semana eu vou para a roça, né, todo final de semana nós vamos para a roça, então hoje estou aqui não para ensinar a tirar fibra de bananeira, hoje é só para bater um papo mesmo, né, vou estar tirando a fibra aqui, falei, tira minha mão, né, e no horário que eu estou em casa, né, sem estar trabalhando eu vou estar tirando a fibra de bananeira. Como eu disse, é simplesmente um bate-papo, gente, porque a fibra eu já ensinei vocês a tirar, né, e falar um pouquinho daqui da rua, né, como é diferente, porque na comunidade, na roça, não tem muro, né, não tem um monte de vizinho assim colado, né, então é um pouquinho diferente, né, um pouquinho muito diferente. Gente, é, vou mostrar para vocês, olha o que eu ganhei, gente, olha só o que eu ganhei de presente, né, essa faquinha para tirar fibra, é, eu uso também o mocó, é o trousse de lá, do projeto, esse mocó, que eu gosto muito, né, e é vida que segue, né, é, no final de semana, quando eu tiver, é, quando eu não for reunião na comunidade e tal, eu vou estar tirando fibra lá na comunidade, né, mas enquanto eu não estou na comunidade, gente, eu vou estar tirando fibra aqui mesmo, né, porque tem muitas pessoas que acham assim, ah, porque eu moro na rua, que não tem como tirar uma fibra, mas geralmente, na rua sempre tem alguém no quintal que tem um pé de banana, né, tem um vizinho que mora na roça, que pode estar trazendo, né, isso aqui, gente, é renda, é uma renda extra, e essas fibras que eu tiro é para ajudar o meu projeto, né, é para ajudar o meu projeto. Aqui eu estou tirando o filé e o contra-filé, gente, e eu amo fazer isso, eu amo tirar fibra, eu amo fazer artesanato de fibra de bananeira, como eu falei, né, eu não estou hoje ensinando a fazer, é só um bate-papo mesmo, enquanto eu estou tirando a minha fibra, né, e gostaria, gente, também, de saber como é que vocês, onde vocês tiram suas fibras, as meninas mesmo que acompanham, se vocês tiram suas fibras aí na cidade, se é na comunidade, como é que é, 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 as meninas aí do YouTube que quiser o meu telefone, quiser bater um papo comigo, é, pega o meu telefone lá no Facebook, Fontoura Fibras, que lá tem o meu contato, né, o meu Facebook particular é Miria de Aldina, no projeto não é só eu, vocês olhando no Facebook, vocês vão estar acompanhando as meninas lá, as meninas do projeto, né, eu vou falar o nome, espero que eu não esqueça de nenhuma, nenhuma das meninas, lá no nosso projeto tem, é, começando de cima, né, tem a Derilda, é, tem a Rayane, tem a Sara, na parte de cima, aí vai descendo lá pro meio, porque a comunidade é grande, né, então, lá pra baixo tem, tem a Netinha, tem a Maria, também que faz parte do projeto, tem a Isabelle, e temos, é, mais embaixo temos a Janete, temos a Neide, também, que sempre tá ajudando o projeto, sempre tá lá presente, buscando, tá boa, tem a Yara, né, temos a Denise, que é daqui de Braço do Rio, também faz parte do projeto, ajuda o projeto, temos, é, Alane, que é lá também da comunidade, temos a Cristina, que é de São Mateus, também, ela, ela sempre colabora com o projeto, ela, o esposo dela, temos a Carliane, né, que tira fibra junto com a mãe dela, que é a Liane, e, é, temos a Júlia, também, né, a Janete, eu falei, né, tem a Leuzineia, também, que é a Poloinha, também faz parte do projeto, temos a Lucilene, a Lucilene, a Lucilene, a Lucilene mora lá embaixo do Gandu, né, e também faz produto para o projeto, essas, essas viseiras, a Lucilene faz, depois ela traz para dentro da, para a comunidade, os produtos, e a gente vende, né, e a gente quer ampliar mais pessoas no projeto, né, e as pessoas falam assim, ah, Miriam, mas é, é, eu queria fazer parte do projeto, mas eu não moro aí, não precisa estar morando dentro da comunidade para fazer parte do projeto, para ajudar o projeto, né, é, a gente também dá os cursos, dá o curso online, que é muito fácil, né, e as meninas colaboram muito, e não tem só meninas, gente, nós temos os meninos, também, tem o seu Manoel Fontoura, tem o Josias Dealdina Fontoura, também, tem o Isaías, tem o Jadim, tem o Iago, o Vinícius, o Cairone, o Ítalo, o Denis também, é o meu filho também, o Douglas, ele também faz parte, né, e eu falei de todo mundo, mas esqueci da principal, é Yasmin, e a Yasmin é a mais novinha, né, é a caçulinha do projeto, olha, gente, eu amo tirar isso aqui, olha só, o tamanho da minha, da minha seda, olha que coisa linda, gente, pensa na coisa linda, a seda eu não gosto de raspar atrás, gente, porque senão fica muito fino, aí quando você vai encapar uma, vai encapar caixa, alguma coisa, fica muito transparente, então eu gosto dela assim, grossa, né, aqui a gente sempre amarra, o que você vai encapar, tá bom, eu vou salvar, 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 Quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, olha lá no Facebook Fontoura Fibras, quem quiser também conhecer o meu Facebook particular, é Miria de Aldina, lá tem o número do meu telefone, no Fontoura Fibras, quem quiser compartilhar o que sabe, né, me chama no WhatsApp, eu respondo, né, sempre estou disponível, não sendo no horário de trabalho, eu sempre posso estar respondendo para vocês, né, tirando alguma dúvida, trocando experiência, né, estamos aí, muito obrigada por assistir esse vídeo, um beijo e até a próxima, curte e compartilhe! Tchau! 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 Tchau!